Após uma agenda na Europa, o presidente Lula retornou ao Brasil com uma preocupação principal. Debater com a equipe econômica, o orçamento e a revisão de gastos públicos. André Anelli, que está pelos bastidores dos corredores do poder. Depois desta audiência, Anelli, alguém saiu a público para dar os devidos esclarecimentos? Boa noite mais uma vez. O presidente Lula recebeu hoje os números da Junta de Execução Orçamentária a respeito da carga tributária no Brasil no ano passado. A proporção entre os impostos pagos e a riqueza total do país somou 32,44% do PIB de 2023. Isso quer dizer que um terço de toda a riqueza produzida pela população no país equivale aos valores dos impostos pagos nos 12 meses anteriores. Apesar da carga tributária ainda ser pesada, o número do ano passado corresponde a uma queda de 0,64 ponto percentual em comparação com 2022. Quando a proporção entre os impostos pagos e a riqueza total do país somou 33,07%. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula se mostrou surpreso com esse resultado. Ficou até surpreso com a notícia de que a carga tributária no Brasil no ano passado caiu. Porque as pessoas, quando às vezes reclamam grupos de interesse, reclamam e não veem a conformação do todo, da evolução da carga tributária. Nós apresentamos várias séries históricas também para ele. Desde o governo Fernando Henrique até hoje. Além dos números da carga tributária, a equipe econômica levou ao presidente Lula os dados sobre gastos tributários do governo federal em 2023. De acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, os gastos com renúncias fiscais e benefícios financeiros concedidos pelo governo chegaram a 646 bilhões de reais, uma alta de 8% entre 2022 e o ano passado. A ministra Simone Tebet disse que o resultado também impressionou o presidente Lula, mas de forma negativa. O que chamou a atenção do presidente, na fala em próprio ministro Haddad, foi a questão do aumento do déficit que também consta no relatório. E são duas grandes preocupações. Óbvio, o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. Então, esses números foram apresentados para o presidente. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Essa reunião com a ministra Simone Tebet e com o ministro Fernando Haddad a respeito, então, dos subsídios e da carga tributária aconteceu no momento em que aumenta a pressão do mercado financeiro ao governo para que sejam feitos cortes de gastos na máquina pública. Essa demanda já existia desde o início do mandato do presidente Lula, mas acabou se intensificando nos últimos dias, depois de o governo principalmente se posicionar contrário à desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram empregos no país. Mesmo diante desse cenário de frustração para aumentar a arrecadação no curto prazo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, descartou qualquer possibilidade de o governo propor mudanças no arcabouço fiscal como forma de conter o crescimento dos gastos públicos. Padilha defendeu que Lula acabe com o que ele chamou de gastança iniciada no governo Bolsonaro e que qualquer questão sobre o orçamento de 2025 é mera especulação. Qualquer debate sobre o orçamento do ano que vem vai ser feito na discussão da peça orçamentária, que é encaminhada lá no final de agosto para o Congresso Nacional. Então, não tem muito tempo para isso. Está o debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda, nem foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, todo debate, qualquer fala sobre qual é a estrutura do orçamento para o ano que vem é mera especulação. Esse debate vai ser feito pela Junta Orçamentária, coordenado pelo Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, Junta Orçamentária organizada pela Casa Civil. Não veio para a mesa do presidente ainda qualquer proposta em relação a isso. O presidente Lula acabou com a gastança criada pelo governo anterior. E o próprio presidente Lula precisou desmentir nos últimos dias especulações ligadas ao arcabouço fiscal. Em entrevista a jornalistas na última viagem à Itália, o presidente rechaçou a ideia do governo de limitar o crescimento real de gastos com saúde e educação, como acontece em outras áreas do governo. Lula afirmou que não vai fazer ajuste fiscal em cima dos pobres. Tiago, desculpa, Favalli. Hoje comigo, Marcelo Favalli. A Nelly, aproveitando que você está aí nos corredores do Palácio, eu sei que você ouviu as conversas entre as portas. O governo federal também anunciou hoje um plano de combate ao crime na Amazônia. E a Amazônia e o governo Lula são palavras que você lê nas mesmas linhas. A Amazônia é um tema muito caro para o presidente Lula, apareceu muito na campanha que o elegeu. O que a gente sabe? O que foi falado sobre esse plano de combate ao crime na Amazônia? Sim, Favalli. O governo federal assinou hoje um contrato de 318 milhões de reais para fortalecer o chamado Plano Amazônia, segurança e soberania. Esses recursos devem ser destinados a investimento nos profissionais de segurança federais e também locais, além de reforço de ações de inteligência e fiscalização a partir da compra e do aluguel de equipamentos para enfrentar o crime organizado, como por exemplo, helicópteros de médio porte, lanchas blindadas e também viaturas. O objetivo é combater crimes ligados ao desmatamento na floresta amazônica. O presidente Lula cobrou agilidade ao Ministério da Justiça para colocar em prática essas medidas que foram anunciadas hoje. As informações, André Anelli conversou com a gente direto de Brasília e é claro que eu falei de governo federal, falei de economia, falei de Amazônia. Preciso chamar a Dora para dividir tela com a gente e o nosso outro comentarista da noite, que é o Nelson Combaia, acho que para a gente repercutir isso. Começo com você, Dora. Vou começar de trás para frente, tá? A Amazônia e Lula, repetindo o que eu falei para o André Anelli, são expressões que a gente comumente acha nas mesmas linhas. Esse plano, ele para de pé ou ele faz muito mais parte aí de uma divulgação necessária para melhorar a imagem do governo perante os seus eleitores? Eu estou com a última hipótese, viu, Favale? Essa última aí. Agora não dá para a gente cravar também que o plano não para em pé, tá certo? É um plano agora de planos. A gente tem ouvido falar muito, né? A questão é efetividade dos planos. Mas você vai me perguntar também sobre a questão anterior, não vai? Então, já emendo, já está perguntado. Tá bom. Olha só, o que me chamou a atenção? Primeiro, duas coisas. Como é que o presidente, que foi presidente do Brasil duas vezes, já governa o país há um ano e meio, não sabe os dados macro de isenções fiscais e de arrecadação? Ficou surpreso? Isso me chamou a atenção. Outra coisa. Fala-se de contenção de gastos, mas você vê que a história vai em cima das isenções fiscais, claro que é um dado importante, que é preciso a gente conhecer, é muito impressionante. Isso me sinaliza que talvez esse corte de gastos vá de novo pelo caminho da arrecadação. E este caminho é um caminho que o Congresso empresariado acabou de dizer que considera que está esgotado. Se for isso mesmo, temos mais um atrito contratado aí pela frente. Bom, já que complicou, passo a palavra agora para o Nelson Kobayashi. Nelson, quando a gente fala de orçamento, tem os gastos obrigatórios, e aí se coloca a previdência, a educação, os colchões sociais, e o grande desejo, a grande promessa do ministro Haddad do superávit fiscal, ou então pelo menos zerar as contas públicas. A gente ainda está mais no campo da especulação ou já chegando mais perto da realidade? Por enquanto está na especulação, sim. É natural que isso esteja distante. A ideia seria um empate nesse ano, o déficit zero, e superávit a partir do ano que vem. Isso foi o que foi anunciado no ano passado. Esse ano já vai ser difícil cumprir a tal da meta, meta zero, déficit zero. Vai ser difícil também no ano que vem ter superávit. Imagine só a gente ter saldo positivo com um governo que gasta muito mais, um governo que pretende arrecadar muito mais, não para gastar melhor, mas para suprir o aumento de despesas do governo, que tem gastado tanto. A gente vê essa sanha arrecadatória justamente para tentar alcançar as metas do governo, que não conseguem ser alcançadas. E aí, isso gerando desgastes desnecessários em algum momento no Congresso e no governo federal, como aquela discussão de compensação da reoneração, a própria novela da desoneração, como foi tudo isso, para tentar se alcançar o déficit zero nesse ano, superávit no ano que vem, o que eu acho muito difícil. Agora, fazer reunião sobre corte de gastos é muito fácil. O difícil mesmo é gastar, né? Reunião para qualquer assunto, qualquer pessoa faz. O Palmeiras está fazendo reunião para ser campeão mundial faz muito tempo. O difícil é alcançar. Tem muita gente, Ofavale, que fica só nessa fase da reunião. Reunião para marcar reunião e, com isso, gastando mais. Até a reunião está sendo um gasto a mais. Me parece aqueles encontros de condomínio. Levam horas, todo mundo fala, 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 e eles decidem que não concluíram absolutamente nada. Exatamente isso. Nelson, Dora, obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta a conversar.